O projeto mais representativo que entrou em votação foi o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que reajusta em 13% o salário dos professores da Rede Municipal de Educação. O governo federal institui o piso salarial nacional. Aqui na nossa cidade é dever, aliás, não só na nossa cidade, de todos os prefeitos, acompanhar o piso salarial nacional. Mas 80% das prefeituras, pelos países afora, não acompanham o piso salarial. Aqui nós não tivemos, nesses últimos três anos, nenhum problema em relação a isso. Até porque, como você viu, o prefeito está acima do piso. Alguém diz que é pouco, mas nós estamos fazendo o dever de casa e oferecendo mais alguma coisa. O Executivo Municipal, alinhado com a Câmara Municipal, está valorizando o nosso profissional, a cada dia. Porque teve um ano que o governo federal deu oito, o Fábio deu nove. E teve ano que o Fábio apenas acompanhou, mas nunca deu menos. Prefeituras que estão aí, por toda a região nordestina, principalmente do Maranhão, poucas deram esse aumento. Isso significa que, com a austeridade fiscal, as contas equilibradas, o prefeito consegue fazer muito mais, principalmente na valorização do funcionário público.